Já vou dar ali, sai satanás, recarregou, nossa, olha que filhada, ah não, tá me zoando, abriu o menu, que? É ninja, ai meu Deus do céu, Naruto, ai eu vou morrer. Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo e dessa vez galera, vamos jogar aqui Skinwalker Hunt, que é um jogo do mesmo desenvolvedor de Witch Hunt, que é um jogo que eu já trouxe aqui no canal, me caguei de medo, e como eu sou trouxa, eu vou tentar jogar um outro jogo dessa desenvolvedora, né, esse jogo saiu essa semana aqui na Steam, ele ainda tá em fase de desenvolvimento, tá, então bugs e coisas do tipo serão normais da gente encontrar, mas eu vou jogar pra ver como que tá a primeira impressão, essa primeira versão que eles lançaram pra Steam, né, vamos ver se tá legal ou não. Então se você não é inscrito, se inscreva pra dar aquela força pra esse gordo que tá cagando de medo já de gravar, se já é inscrito, taca o seu Skinwalker no like, tranca a vinheta e bora pro vídeo. Então bora lá galera, vamos jogar aqui no mapa de Longweald Valley, que é nos Estados Unidos, e em breve, pelo visto, teremos o mapa de Chernobyl, que se você não morrer pra nenhum bicho ali, você morre pra radiação, fica verde, nasce um braço na sua testa e por aí vai. Deixa eu ver aqui, vamos colocar a dificuldade normal, beleza, beleza galera, chegamos aqui no mapa, deixa eu ver, já tamo com munição, deixa eu treinar aqui os comandos, beleza, arma meio travada pra cima, não gostei muito, mas tudo bem, press F, press tab aqui, no tab a gente abre o menuzinho, beleza, a gente tem a armadilha, medkit, tem aqui um flarezinho pelo jeito, um totem, ok, e a mochila, vamos abrir a mochila. O que, tem como ir com o machado, sério mesmo? Não tem, né? Depois a gente vai descobrir o que é isso, ah, aperta 1 pra equipar, beleza. Você tá doido ter um machado, louco? Beleza, agora tem que descobrir o que tem que fazer, né, eu tenho um machado, mas não sei o que eu tenho que fazer. Press Q para o mapa, beleza, a gente tá aqui, tem como fazer uma marcação? Tem, tem como fazer uma marcação. Vou marcar um ponto na minha frente aqui e vou andar pra ele pra ver o que a gente acha. Beleza, troquei de arma, vamos andar pra esse ponto. Shift corre, ok. Vamos fazer nossa correria, então. Eu não tô louco, não, tem um cachorro latindo aqui, meu. Latiu de novo, diabo. Ah, eu vou seguir esse cachorro latindo aqui, né, mano? Não sou bobo nem nada, vai que o cachorro é amigo. Vai que é só um doguinho pra ajudar a gente, igual o dog do Call of the Johnson. Olá, doguinho. Como o senhor está? Caralho, é um doguinho mesmo, mano. Salve, irmão. Não, vim te ajudar, amigão. Ué, era um doguinho, vira-lata caramelo, vim ajudar ele aqui, ele saiu vazado. Mas beleza, pelo menos ele... Capeta, o que é isso? Que susto, véi. Beleza, pressa. O que que tá me atacando aqui, cara, que eu não vi? Caralho, o que que era isso? Meu amigo, aí já cagou nas calças, o que sabe. Vamos sair daqui, em nome de Jesus, tá amarrado. Ah, a gente joga isso aqui e espanta o animal. Beleza, vamos ver se tem medkit aqui, né? Deixa eu ver. Tá, usei o medkit aqui e já aprendi a usar, pelo menos. Já perdi até pra onde eu tava indo, galera. Vou ir com isso aqui, deixa eu ver. É, acho que é mais... Mais negócio quando o bicho vier de perto, né? Tem que pular aqui, certeza, né? Pulamos. Eita, porra. Que susto, véi. Olha aí, o que que é isso aqui? Uma 12? Quero. Press 3, beleza. Beleza. Agora... Olha isso aqui, tá parecendo uma streaker. Vamos ver o que mais dá pra pegar essas latas de feijão aqui. Não dá? Lampião, lampião. Não dá também? O que é isso aqui? Uma preda? Pega uma preda pra não atacar no bicho. Olha aí. Achei aqui uma mancha de sangue. Cadê o doguinho pra fazer aquela... Aquele rastreio. Mano, que susto aquele bicho, véi. Desgraçado, véi. Do nada, demônio. Você tá doido. Meu Deus do céu. Sai, pomba. Pomba dos diabos. Tô andando... Eita... Que? Tem cascavel no bagulho, rapaz? Eu vou dar na sua cara. Fico... Tami. Oxe. Comigo não tem conversa não, rapaz. Tá me zoando. Pegamos carne de casca Nelson? Cê tá doido. Olha o lobo, como é que vem. Cê viu isso aí? Gostei, gostei. Está andando de boa. Você pode salvar o seu progresso colocando um totem. Beleza. Por enquanto, não. Não progredimos nada. Só achamos uma arma aqui. Beleza. Tá suave. Eu acho, né? Tô escutando o passo aqui. Esse jogo tá de... De loucuragem pro meu lado. Mas tamo aqui com a calibre não sei quanto aqui. Isso aqui é forte virado demônio, rapaz. Vê alguma coisa que não é protegido. Aí tem sete tiros. Opa. Esse aqui muito me anima. Chama um mitório. Oh, tá amarrado. Achamos um mitório aqui. Se for pra cagar, cagamos com estilo. Ai. O que é isso? Beleza. Tem um baldinho ali, ó. Pra catar as fezitas. Vamos ver. Ah, munição. Tô cheio. Que? Que porra é essa aqui? Irmão. Ó, jovem. Ah, mas vou arriscar não, né? Já vou dar ali. Sai, satanás. Recarregou. Nossa. Olha que filhada. Tá. Ah, não. Tá me zoando. Ai, abriu o menu. Que? É ninja. Ai, meu Deus do céu. Naruto. Vem... Ai, eu vou morrer. Nossa, mexi com o cara errado. Certeza. Bate, 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 bate. Ai. Ai, taquei o bagulho de luz. Vem pra cá não, satanás. Olha o ninja do satã. Rapaz do céu. Beleza. Beleza. Deixei ele ficar de novo. Morri. Beleza. Vamos continuar isso aqui. Devia ter colocado o negócio lá pra fazer o... Salvar o meu progresso, né? Mas não fiz. Falou aqui que dogs correm com frequência do skinwalker. Então, beleza. Agora eu vou virar as costas e vai vir aquele lobo de novo. Vamos ver. Ó. Aqui nós tá treinado agora, rapaz. Se o doguinho tá correndo é porque o skinnelson tá por perto. Aí, chegamos aqui de novo. Agora tem que fazer o seguinte, galera. Vamos ter que pôr esse totem aqui. Colocamos esse totem aqui pra fazer o salvamento. Deixa eu ver. Salvamos. Beleza. Se não é morrendo, aí volta pra cá. Agora eu quero achar esse ninja pra ele ver só o que é bom. Agora eu nem lembro mal o caminho que eu fiz pra chegar no ninja também. Então vamos andando aqui. Se eu achar outro ninja, nós tenta descontar. Você é louco? Naruto satânico. Ó a cascavelzinha aqui de novo, ó. É. Vem com esse guiso aí que nós já te enfiamos a bala, rapaz. Oxi. Aí pegamos um bife de novo e tamo bifado. Fome, nós não passamos, filho. É o quê? Irmão, se for você aí, ó. Peço até desculpa. Invadir aqui seu território sem querer. Eu só quero um lugar que eu poder andar e descansar essa noite. Depois eu vou embora. Não precisa me atacar, não. Tá bigorna. Um urso aqui, louco. Deixa eu ver se é um bicho lá embaixo. Não. Vamos pegar... Minha maluco do céu. Aprende aí, Call of the Wild. O urso tem que ser assim, ó. Viu? Vai pra cima. Não tem conversa, não. E ele veio mesmo. Rapaz, esse jogo aqui tá da hora, louco. Tô cagando na roupa. Tô, mas tá legal de jogar. Vixi, galera. Eu acho que o bicho tá chegando perto de mim. Ah, eu tenho que fazer... Não, não. Eu tenho que fazer uma fogueira. Beleza. Aí, fiz uma fogueira. Opa. Opa, opa, opa. Opa. Sai daqui. Eu te vi antes, louco. Olha aí. Me respeita. Deixa eu pegar outra arma, porque... Opa. Isso aqui não. Cadê? Essa aqui, ó. Porque eu vou ficar aqui perto, me esquentar um pouquinho. Depois a gente vai sair de rolê. Não vou chegar muito perto, porque eu acho que eu vou pegar fogo. Ui, já dá pra fazer comida. GG. Dá pra fazer comida, mano. Vamos colocar aqui uns bifão mil graus pra fazer. E ficar de olho nas redondezas, porque os bichos tão vindo. Que jeito? Tão brabo. E tem um maluco conversando dentro da minha mente aqui. Não sei se dá pra vocês ouvirem aí. Mas ele tá conversando aqui. Fica ligeiro aqui, que agora é um gordo cuidando da comida, fi. Se você me atacar, eu vou pra cima de você de qualquer jeito. Será que a comida tá pronta já? Não. Pelo visto, não. Será que eu vou ter que cozinhar tudo? Vou cozinhar as quatro comidas aqui. Colocar tudo. Olha o chiadão. Beleza, acabou a comida. Como que eu pego a comida de volta agora? Não sei. Tem que esperar ficar pronta, né? Então vamos ficar de guarda aqui, fazendo a guarda na comida. Que? Eita porra! Eu tava vendo se tinha comida. Meu Deus do céu! O que que é isso? É o bichão! É o bichão! É o demônio! Você é louco! Veio que vem um crunhado com o chifre pro meu lado. E eu tava olhando só na minha barraca. Nossa, barraca, né? E eu tava só olhando na fogueira aqui pra ver se tinha comida. A comida já veio pro meu inventário, beleza? Nesse caso, vamos sair de rolê. Maluco! Vocês viram aí, galera? Fui atacado pelo bicho do pé redondo. E eu e vamos sair daqui. Vamos sair... Mas acho que eu não posso sair daqui agora, né? Senão eu vou ficar com hipotermia, pelo visto. Vou ficar cuidando aqui. Rapaz do céu! Que susto! Eu acertei um tiro nele totalmente na cagada. Ih, fiquei preso aqui na montanha. Ai, meu Deus! Comi uma comidinha aqui, ó. Pra minha vida voltar um pouco. Ó, ele tá por perto ainda. Tô escutando ele berrando. Desgracente. A comida vai voltando sua vida com o tempo, ó. Beleza. Agora eu não sei se foi... Ih, olha lá. Ó, o totemzinho que eu coloquei lá já pegou a presença dele. Ele tá por aqui. Eu vou tentar ir lá pro outro ponto, galera. Pra eu fazer uma fogueira lá também. Vamos ver se eu consigo chegar lá antes desse bicho me atacar. Lá no meu outro save, no caso, né? No meu outro totem. Vamos lá. Com fé no Pai Eterno, nós vamos conseguir, hein? Saudades de quando tinha uma lanterna aqui, né? Agora não tem mais. Opa, tô ficando cansado. Opa. Opa, tinha um bicho aqui. Vocês viram, né? Era um javali isso aqui? Não cheguei a ver o que que era. Fez barulho de javali, mas vou ficar ligeiro que tem um bicho aqui. Opa. Ai. Sai da sua vida. Ah, tá me zoando. Pega o machadinho, pega o machadinho. Joga o bagulho. Que não, diabo. Ui, recarrega isso aqui. Pega a carne do bicho. Come a carne pra sarar. Cadê a carne? Vou dar um medkit aqui. Mais negócio. Continua a jornada. Cê tá doido. Cê tá doido. Esse lobo aqui é tomado no jiraya. Ih, parou de fazer barulho. Ai. Sai daqui, diabo. Pega, 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 pega. Cadê? Ih, aí, aí. Deu ruim. Ai. Olha o javaporco. Meu Deus, cara. Eu tô cercado por um demônio, um javaporco, um lobo. Como que eu vou escapar? Cadê? Cadê o javaporco? Não vou conseguir ver ele mais. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui com o outro bichão lá tá puto. Vamos recarregar. Opa. É, ele tá lá pra trás. Beleza. Fica ligeiro aqui que esse bicho quer me pegar, véi. Opa, opa. Tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui. Tem um ponto de interesse também. Já vou atirar, já. Ai. Pegou um machadinho. Não tem machadinho. Vai na sniper mesmo. Capita. Vamos usar o bagulho aqui? Tinha um ponto de interesse aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não sei o que é que eu peguei. Ih, o que é isso aqui, cara? Vamos olhar no mapa. Mostrou. Deixa eu pegar a comida aqui. Mostrou uma caveira ali. Vamos seguir isso aqui pra ver o que é. Pulou. Beleza. Será que é o lado que ele tá? Agora eu fiquei perdido. Uh, rapaz. Temos um trailer lá embaixo, galera. Mas esse trailer vocês vão ver no próximo vídeo, porque é só no próximo vídeo que eu vou pra lá. Se você gostou desse jogo, comenta aí o que você achou. Eu achei que o bicho poderia ser um pouquinho mais forte. O bicho que eu digo Skinwalker mesmo, né? Já os bichos da floresta, lobo, urso, são fortes pra caramba. Eu vou descer lá e a gente se vê numa próxima, então, moleque, cara. Tamo junto. Deus vai cuidar de nós. O quê? Tinha um bicho ali, não tinha não? Ah lá. Ursão. Pra largar de ser vagabundo. Então é isso, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like. Se já é inscrito, taca o seu satanás de chifre no like. A gente se vê numa próxima. Valeu. Falou. Abraço. Eu vou lá naquele trailer lá pra não perder tempo, hein? Fui. Eu vou lá naquele trailer lá pra não perder tempo.